O primeiro-ministro António Costa esteve, esta terça-feira, no programa de Cristina, na SIC. Cozinhou cataplana de peixe, confessou que os fósforos de 2017 foram dias marcantes e revelou que gosta de ir à lavandaria. O primeiro-ministro esteve esta terça-feira de manhã no programa de Cristina Ferreira, na SIC. O dia de carnaval foi o escolhido para aceitar o convite da apresentadora por disponibilidade de agenda. A tolerância e do ponto, explicou António Costa, que disse não ligar muito ao carnaval. O chefe do executivo esteve acompanhado da mulher, Fernanda, os filhos Pedro e Catarina, e da Mora Sara. Somos uma família normal e unida, referiu Fernanda questionado sobre o Pedro a um grande dia polémica que envolve bens doados que não chegaram a ser entregues às vítimas, Costa começou por dizer que os incêndios de junho e outubro de 2017 foram dias marcantes. Acrescentou depois que foram criados fundos para ajudar. As pessoas deram muito e acabaram por dar a instituições desorganizadas e nem sempre pelos canais curtos. Quando vi aqueles armazões cheios de alimentos pensei que aquilo não ia correr bem, confessou Costa, recordando o período após os grandes fósforos em Pedrógão, junho, e na região centro do país, outubro. O que tem acontecido de errado é com instituições e câmaras que não são Estado, defendeu. Durante a conversa com Cristina Ferreira, o primeiro-ministro vestiu o avental e esteve na cozinha do programa a cozinhar uma cataplana de peixe. Que cheirinho? Disse a apresentadora ainda em relação à alimentação, Costa indicou que a filha Catarina é intolerante à lactose e avançou a intenção de no próximo orçamento do Estado criar um mecanismo de compartilhação para as tolerâncias alimentares que seja independente do valor dos rendimentos. Costa contou ainda que foi político por opção, podia ter seguido a educacia e confessou que gosta de tirar fotografias com o telemóvel, tendo oferecido a Cristina Ferreira uma composição com algumas dessas imagens. Outra revelação era o facto de gostar de ir à lavandaria daquelas onde se mete umas moedinhas, onde dá para ler e ouvir música, explicou.